Black Blue Ele é o Baiano Water Yeah, yeah Facina, beija na boca, fascina Nosso amor é platina Vem com tudo pra cima Oh yeah Angular, todo juízo anular Vê que ninguém mais calcular Pular pra cima e flutuar, oh yeah Opinião só aceita, fora tua 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 Juntos nós somos só um Ninguém separa um Juntos nós somos só um Juntos nós somos só um Juntos nós somos só um Ninguém separa um Juntos nós somos só um Juntos nós somos só um Juntos nós somos só um E eu sei que Tu és tudo o que eu preciso E se faltar amor, bem Meu improviso, não sois da minha cabeça De olhos fechados eu te sigo Baby, ter de longe é um sufoco Sabes como deixar louca Matar a sede da minha boca 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 Baby, ter de longe é um sufoco Sabes como deixar louca Matar a sede da minha boca Boca Juntos nós somos só um Ninguém separa um Juntos nós somos só 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 um Tchau, tchau.